Welcome to the channel My Screens of the Brazil Bem-vindo ao canal do John, seus escalafabéticos Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o post, né? Rapaziada, quem tá chegando aí no canal do John Chesterin Deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho Porque o menino é bom, ó FAPO! Tamo junto, John Chesterin Hoje vocês vão conferir aí a evolução do Elton 777 Essa lenda viva aí mesmo O melhor desse joguinho Peço pra vocês assistirem até o final porque tá muito insano Deixa o likezão aí Se inscreve no canal se você não for inscrito E sem mais delongas, bora pro vídeo Ele iniciou sua carreira na Game Over e com PC muito fraco Confere aí É, logo logo mais o time vai colocar um webcam nas suas lives Vagulho vai ficar como? Naquele pique As no, ó, as novinhas achou Tudo certo aí, minha linha Falta só a clássica, mãe Ai, a gente bota a Bruninha Oi, Elton Eu vou ter lá quem primeiro Olá, olá, você tá aqui já Tá, então eu vou pra caldo de jogo No prêmio, primeiro Pronto Cheiro Beleza Eu vou passar a caldo É, o team se destacou muito jogando no X1 raiz do Godwins Oi, Scooby Maradinho, Scooby Como tá aí, Scooby? Tá com medo escuro? Oi, Scooby Oh, não, oh, não Ô, Scooby Acabou de esquecer, lembra Não mata o louva-a-deus que tá aí, mano Agora, agora Vamos bater e fecha os dois, hein Olha lá, vai bater o carro contra o outro Meu Deus do Opa, opa, levou a tua capa Levou a tua capa, autobote Mas sim Primeira partida de Proprero Um a zero pro Elton Autobote Opa, opa Que gelo foi esse, meu Deus Complicou, fechou no gelo Fechou no gás Tá muito miado, muito ferido o autobote Avançou, ele no lance Nossa Tá complicado se eu sou um autobote Meu Deus do céu O Elton, insanamente ruxando E, finalizando, dois a zero pro Elton Que partida, dois pra pré-jogando Parecia uma final Os caras extraordinários Parabéns aí pro autobote Abastado E pro Elton aí Que jogou insano Elton se destacou muito E conseguiu uma vaga Na maior guilda da época Que era a Gode Pra que o Elton Pra que o Elton Tá aqui, beleza, pessoal Pra que o Elton Vai, 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 vai Ah não, véi Cansado Ó meu look, meu parceiro Eu não ganho uma arma permanente Ah Tô feliz, vou chorar se eu não ganhar agora Só isso, cara Só vem bagulho de jornal Jornal, jornal, jornal Negativo, meu parceiro Olha isso, véi O tanto do meu look Na moral Dá consciência, senhora garena Meu parceiro Não tem como não, véi Sabe, geral Namora, tá de brinquedo, viu Vai tomar no nariz, rapaz Ah, eu gosto de boy bandido Assim mesmo, safado O que vai te encontrar aí? Eu sou uma origem Um pessoa, bebê O meu piquenique Que vai ser pra praia São pessoa, né? Ah, anota aí meu Que zap aí é você Manda aí Minha, minha, minha Mola e minha, minha Dura Minha, minha Mare Geral preparando pra clipar, troca Geral preparando pra clipar, troca Vem contra o Black Mas o Black é Deus Se morrer ou matar ele Já vale, pô Moleque é brabo demais Tô levando muito tiro Um squad comigo aqui, ó Cadê vocês, véi Ave Maria Onde é que o meu squad tá? Se der boia com sete kills Envio mais dez Beleza Vem cá, véi Vou morrer Vou morrer agora Veja comigo, vai clipando lá Clipa lá Clipa lá Clipa lá Algui Sentaram foi na Opa Opa Que? Isso meu parceiro Foram amassadas Para aí Ah tá Isso Outro 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 Ah mano, olha o gelo do Elton Porra Nunca me salva Nunca Olha o gelo do cara, véi Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Faça Fica Gilbert Mas vai mais pra line Porque a line Os quatro juntos Igual o Coringa falou no dia do campeonato dele Essa line que tá mais de quatro anos O Coringa deu a moral pra noite A porra da lounge Entendeu? A gente ficou um a mais Um ponto na frente da bicota Um ponto Pronto Pra que Troca Quando eu soube que nós ganhou Três partidas Três buia Prá Abriu uma live na Cube Nesse dia Perdi várias amizades Mas enfim Eu ganhei 25 victórias E trilhões de fãs lá na Cube Perdi Eu e o Bach Ainda Nós tava naquela De não se fala e fala Mas depois passou Porque tipo Esse é o competitivo Tá ligado? Esse é o calor do competitivo É um gasta o outro Tá ligado? Aí eu e o Bach Agora é amigo de volta Eu não nasci gay A culpa é do meu pai E contratou um tal de Wilson Pra seu capataz Essa menina é louca Eu vi o bof tomar banho E o tamanho da sua marca Chegou disso aí meu filho Olha o Elton aqui galera E aí Elton Beleza? Olha eu vou virar aqui Não vou nem virar a câmera Vamos vir com o Elton aqui Beleza? Como tá? Aqui é os caras aqui Esse aqui é o Elton Olha o cara bonito E aí pessoal Você tá louco Você tá louco Olha o PC dos caras aqui Mano Olha a situação que tá aqui Eu tava chorando até agora Chorando pra caramba Nossa é muito Mano é muito foda Olha o PC Olha o PC dos caras Olha só galera O PC dos caras Como que tá Esse aqui família Tem um tomate Para jogar a noite Como? É um tomate Para segurar aqui A placa de vídeo Os caras é guerreira Sai aqui Tava chorando O que eu acho agora É um tomate É um tomate É um tomate É um tomate E mano Graças a Deus Vai dar tudo E muito mais pra mim Pra eles aqui Porque aqui família Aqui é nóis Tamo junto E aí Eita cara Olha essa cor mano, aqui ó Que nóis, que gole essa melhor Olha o boneco voando Ah, era pra me tacar uma dor Ai que boneca pelal da porra vei Tô sem fone em, se tiver minha esquerda ali Vou escutar alto Valeu Black Vou botar a cara pra trocar tiro Porque eu to... Debochado Debochado é o nome dele Vapu 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 Guububububub! Nossa! Galera! O Jorge aí está no meio do gás, vai caindo por um Igor Esteluto muito alto, faz um round de empate da God Um round de empate da God Esteluto tudo com você, hein? E não teve jeito Esteluto tomou dano, Esteluto caiu, hein? Esteluto foi pro chão Esteluto foi pro chão Whisky caiu também Jorge e Igor, os dois sobreviventes Vai caindo por um A God está passando, trator Tudo com um choque, caiu O fim da carreira do Elton Na God teve o fim logo após Esse campeonato E aí pessoal, cadê o Strong? Aí rapaziada O Strong não sai, a God Direito não se desfez A gente ia fazer um vlog hoje Falando que era pegadinha Só que a rapaziada está dormindo A gente ia dar uma iniciativa Para o canal da God Mas é uma pegadinha Até a gente chorando aqui, os coitados A tropa não se desfez Então é pegadinha, cara É pegadinha Comистica Vem, 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 vem Vim do Nordeste, da autour Olha, ikutinho Meu brother Eu cheguei aqui, o Dedé chegou novo Ele falou assim E aí, tu pode dormir comigo ali Me sentar que tu 겹 um cachorris E aí E aí E aí E aí Aqui aqui viada acho foi nessa hora que aqui eu joguei pra caralho Ótimo eu não tinha mais gelo ta ligado? Não tinha mais gelo não tinha corra aqui Aí os cara tava lá eu peguei o couve do drop Relaxa ele tem que sair primeiro Fiquei quietinho só rodou piano Quebra meu gelo lá igual nos arromba de golpe Tá de golpe E eu não to em gelo Fiquei só rodando Ah esperei ele parou pra atirar em tu Caralho Caralho Porra Ai caralho É o trem É o trem Boa E até comigo Quebra Um tiro esse moleque mano Um tiro Quebra gelo Quebra gelo Quebra gelo Ponte Dois na lata Dois na lata E acabou que eu entrei pra jogar E nunca mais saí Quem é o mais estressado do time? É o Dila Quem do time você mais joga apostado? No time do apostado é eu, Dila, PHX e Moraes Esse é o time do apostado Você torce pra algum time de futebol? Brasileiro não Só torço pra Juventus Você é bom em manter segredos? Sim, sou muito bom em manter segredos Tem alguma comida que você não gosta? Aquele bagulho que vem no hamburguer Ou Pirix lá Tá ligado? Você prefere gato ou cachorro? Ah os dois Gato e cachorro os dois é muito bom Qual o seu estilo de música favorito? Trap funk Qual o site que você mais usa? Google Qual a sua peça de roupa favorita? Camisa de ti mano, é a melhor forma Tem algum jogador que você quer tirar o X1? Não, eu vou querer uma revanche com PHX Eu ganhei dele, mas eu quero enfrentar ele de novo Eu já fiz um gelo do El Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aí Comenta quem que vocês querem que eu trago de próximo aqui Deixa o likezão família Pra apoiar o canal do John Pro YouTube ver que vocês estão gostando E mandar pra mais pessoas Vou estar compartilhando mais dois vídeos É só clicar aqui no card E até a próxima